Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O textuário está no livro de Atos capítulo 9 versículo 31 e está escrito assim A verdade prática também está escrito assim A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Essa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral dela é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. E os objetivos específicos em cada tópico que estudaremos também é desenvolver o ensino do Espírito Santo ou sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João capítulo 16 dos versículos 7 a 13. E a partir de agora nós vamos estudar tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Mais uma vez está comigo o professor Joás. Professor, muito bem-vindo. Depois de um trimestre muito abençoado que falamos sobre o livro de Jó, agora nós estamos tratando de uma doutrina teológica que é a doutrina do Espírito Santo, que na teologia nós ensinamos a pneumatologia. Muito bom trimestre, né? Muito bom e muito pertinente, né? Muito bom. Por isso que o título aí já fala da atualidade dessa doutrina, né? Porque é uma doutrina que anda meio rebatida hoje, né? Há quem pense que o Espírito Santo não atua mais como antes, né? E a gente está aqui para dizer o contrário disso, né? Um data vene aí, né? Verdade. É. E é muito bom. Professor, nós estamos na segunda lição, né? A lição de hoje. Estudamos aí a primeira lição, a pessoa do Espírito Santo. Geralmente as nossas primeiras lições, ela dá uma visão panorâmica do que será o trimestre. Mas hoje, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar assuntos específicos. Como por exemplo, hoje nós vamos falar da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Como o Espírito Santo trabalha para salvar o homem, né? E convencer o mundo. O próprio Jesus falou que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, o fruto do Espírito, a santificação, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje, também é uma ação do Espírito Santo, né? No meio da igreja. Compromissados com a evangelização, que é o alvo principal da igreja, que é a evangelização. A urgência do discipulado e voltados os olhos para a bendita esperança, que é a gloriosa vinda do Senhor. Então nós vamos trabalhar muito o assunto bom nesse trimestre aí. Essa obra da redenção de Deus é um dos planos mais sublimes de Deus. Esse não é o plano mais sublime, né? Verdade. É onde Deus prova o seu amor pela humanidade e ver qual é o papel do Espírito Santo nisso é o objetivo da nossa aula hoje, né? Muito bom. Vamos lá então. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixará órfãos quando se referiu, desculpe, Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Primeiro é destacar aí a promessa de Jesus, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria um órfãos. Ele já estava referindo sobre o Espírito Santo. Ele até falou, o outro Consolador que estaria conosco. É um Consolador, um ajudador da mesma natureza que ele, não difere dele em poder, em majestade, em glória. É Deus como ele. Então é por isso esse outro Consolador, né? Muito bom. Outro da mesma natureza. E, de fato, ele enviou, né? Foi preciso, quando ele voltou para o Pai, enviar o Espírito Santo para que nós não ficássemos à deriva. Professor, é muito bom a gente falar sobre isso. E eu me lembro de uma vez, algumas pessoas, né? Até mesmo numa aula sobre o Espírito Santo, surgiu uma pergunta, e talvez não foi bem uma pergunta, foi quase que uma afirmação, falando de uma hierarquia na Trindade. Deus o maior, Jesus um pouco menor, e o Espírito Santo um pouquinho menor. E a gente vê que não tem nada disso, né? Não parece arianismo, né? Não parece heresia. Parece. Não sei qual era o caso, mas Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são um. E mesmo um em poder, um em glória, um em majestade, um em domínio. Então, não vejo essa hierarquia, né? Parece que a igreja, ao longo da história da igreja, também não viu um e outro herege, né? Que identificou esse tipo de hierarquia, não sei como. É bom a gente falar disso, como nós estamos falando nessa lição da atuação do Espírito Santo, destacando o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus, e não tem diferença nenhuma do Pai e diferença nenhuma do Filho. Ele é Deus. E é bom a gente destacar isso. Vamos lá, então. No primeiro capítulo, nós vamos estudar o Espírito Santo como promessa. E é muito bom a gente lembrar disso aí, o Espírito Santo como promessa. O segundo capítulo, o Espírito Santo consola e ensina. E o terceiro e último capítulo, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Nós vamos estudar aí esses três capítulos falando sobre a ação do Espírito Santo na obra redentora. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e com o Filho. Eu gosto dessa expressão, antes da fundação do mundo. O próprio Deus falou isso, né? Que o plano da salvação da humanidade não pegou Deus de surpresa. O homem quando caiu no jardim do Éden, isso não foi surpresa para Deus. Isso não pegou Deus, uma expressão humana, desprevenido. Deus já sabia de tudo e esse plano da salvação já havia se traçado. E em algum momento dessa história, desse plano da salvação, a ação, vamos dizer assim, como é que eu vou usar essa palavra, uma ação muito atuante, muito presente, muito de perto do Espírito Santo. Não que ele não estivesse, não que ele não estivesse. O Espírito Santo, a gente vê a ação dele nos primeiros versículos da Bíblia. Lá em Gênesis 1 e 2, a gente já vê que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então a gente vê a ação do Espírito Santo em toda a história, em toda a Bíblia, desde a eternidade, porque Ele é Deus. A gente falar desse papel do Espírito Santo nesse plano maravilhoso da redenção, levanta um monte de questões sobre a trindade, que é um mistério insondável. Mas as informações que a Bíblia nos dá sobre essas três pessoas, já traz algum nível de compreensão. E a gente vê que é difícil, sim, é um mistério tão grande que é difícil, sim, identificar qual é a atuação do pai, qual é a atuação, que hora que o pai está agindo, que hora que o Espírito está agindo, que hora que é o filho que está agindo. Há essa dificuldade, mas em algumas situações isso está bem traçado. O Espírito fazendo assim, o pai fazendo assim. A Bíblia traça alguns papéis de cada uma das pessoas da trindade em planos como o da redenção, por exemplo. E parece que essa é a proposta dessa lição aqui, falar dessa promessa do Espírito Santo. E se a promessa já é algo fantástico, porque é a promessa que vai trazer a estrutura toda, a base toda para a esperança. Então, antes da esperança da redenção, houve uma promessa. Foi a promessa que gerou a esperança, foi a promessa que manteve firme a esperança até hoje. Então, nós temos uma esperança que está fundamentada nessa promessa. E o Espírito Santo tem uma atuação muito linda nessa promessa, para que essa promessa aconteça. Vem a ser, de fato, a concretização dessa promessa, dessa esperança. O gostoso é saber quem é que prometeu também, né, professor? Não é? Será que ele tem alguma variação no pensamento dele? Será que ele tem alguma dúvida? Será que ele muda de opinião o tempo todo? Ou será que ele é invariável, imutável, fiel ao que fala? Nem uma vírgula cai do que ele fala. É muito legal. Ponto 1, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedro falou isso no capítulo 1, versículo 2, da sua primeira epístola. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Quantas vezes nós já citamos versículos de Isaías, de Jeremias, de tantos outros aí, igual esse texto de Isaías 44, 3, Reis que derramarei águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Ele não está falando de uma água qualquer, está falando da ação do Espírito Santo. E depois Jesus vem falando que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão de si, ou dentro de si. Olha que coisa importante essa promessa e o cumprimento dessa promessa. A promessa feita no Antigo Testamento e o cumprimento dessa promessa feita por Deus, por Jesus no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição do Senhor. Você vê Mateus 12, 18, Lucas 4, 18 também, o cumprimento dessa promessa dos profetas. Aqui, pelo menos três textos de Isaías, 32, 15, 42, 1 e 2 e 3, de 1 ao 3 e 61. Então, essa promessa messiânica, ela vinha sempre acompanhada da promessa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em toda a carne, como é o texto de Joel 2. Era algo impensável, na época que Joel falou, era algo impensável. Como assim? O Rua Hakodeshi preenchendo crianças, preenchendo gentios, mas essa é a promessa. E aconteceu, e graças a Deus nós fazemos parte disso. Engraçado que, assim, todos os profetas, professor, que profetizaram acerca de Cristo e dessa promessa, eles falaram, sendo usados pelo Espírito Santo, usados por Deus, mas eles não conseguiam vislumbrar toda essa glória que hoje nós conhecemos. Não é? Nós temos ainda, nós vislumbramos ainda uma promessa de algo mais para frente, mas a maior parte das profecias nós já vimos acontecer. É verdade. Falta pouquinha coisa para acontecer ainda das profecias. E, assim, a nossa esperança é mais forte ainda por causa disso. Porque tudo que o Espírito Santo disse que faria, ele fez e tem feito. Está fazendo. Então, o que falta ainda, a gente tem certeza que ele vai fazer. É verdade. Eu ouvi uma mensagem há um tempo atrás que eu achei muito pertinente a gente falar isso agora. Que você que está em casa, é muito bom a gente ouvir esses detalhes, fazer parte dessa ação maravilhosa do Espírito Santo. Um pastor falando o seguinte, que a parte mais difícil da promessa já foi feita. Que era a encarnação do verbo. Isso ele está falando na linguagem humana, né? Para Deus não tem nada difícil, tem nada impossível. Mas a parte mais pesada dessa promessa já foi concluída. A volta de Jesus é a parte, vamos falar assim, a cereja do bolo. Isso é a parte mais complicada, a parte mais difícil. Ela já foi executada há muito tempo atrás, que era a encarnação do verbo. Jesus veio a esse mundo, morreu no nosso lugar. A parte mais difícil já foi feita. Olha bem, se a parte mais difícil já foi feita e Deus honrou a sua palavra, será que ele não honraria o que está escrito posterior a essa vinda do Senhor? É por isso que a primeira mensagem que a gente leva para o leigo, né? Para aquele que não conhece o Evangelho, que não tem contato com Cristo, a primeira mensagem que a gente leva é o Evangelho, a encarnação do verbo. Deus entre nós, Deus conosco. Esse é o milagre maior, né? É a parte mais difícil da promessa, a encarnação do verbo. Essa parte da segunda vinda, a gente fala entre nós, né? Se bem que hoje se fala muito sobre a volta de Cristo, né? E tem muita gente falando sem conhecimento, né? Falando para qualquer um, falando para... Mas essa não é a mensagem mais importante, digamos assim. Vamos falar uma mensagem principal, né? Porque quem não conhece a Cristo tem que conhecer a encarnação, tem que saber o que ele fez, do que ele abriu mão para nos trazer salvação. A prova disso é tão eficaz, é tão grande, professor. Quando a gente está, por exemplo, falando para uma pessoa que aceitou Jesus agora, e quando ele começa a entender o porquê que ele aceitou Jesus e o plano da salvação, ele fica maravilhado. A gente que está caminhando há um tempo, a gente fica maravilhado. Quando a gente vai estudar novamente sobre o plano da salvação, como que um Deus tão grande, tão grande, tão grande, pensou em um trapo de mundiço como nós, seres humanos? É. Como que ele trabalhou essa redenção em nós? Então esse é um motivo para a gente agradecer a Deus constantemente e louvar a ele pela ação do Espírito Santo. Verdade. Bom, nós falamos aqui da promessa messiana, que foi o primeiro passo aí, né? Agora nós vamos falar na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações, milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. O que comentarista quer falar para a gente aqui? Pastor Ezequiel Soares, um bom comentarista, tá? Um dos melhores aí no Brasil. Vamos falar assim, dentro das nossas Assembleias de Deus. Nós vemos a atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança e também a atuação do Espírito Santo pós ou depois do Pentecostes. É nítido isso também, né, professor? Como que o Espírito Santo agia no passado e como ele passou a agir depois do Pentecostes. É muito claro essas diferenças. Você vê, na Antiga Aliança, ele atuava só com os ungidos. Aí nós estamos falando de profetas, reis e sacerdotes. Só essas classes tinham acesso ao Espírito Santo. Então, quando ele vinha sobre essas classes, né, era para capacitar para uma obra específica. Ele capacitava o rei para a liderança. Ele capacitava o profeta para trazer a palavra de Deus ao povo. Ele capacitava o sacerdote para fazer a mediação. Então, sempre ia, às vezes, até artistas, né, Bezalel, por exemplo. O Espírito Santo veio, mas era um sacerdote. Era da classe sacerdotal. O Espírito Santo veio e ele recebeu dons artísticos, né, para fazer todo tipo de obra de arte, né, escultura e tudo mais. Mas, nasceu um artista porque o Espírito Santo preencheu ele. Então, coisas muito específicas para o bem do reino de Deus. É, há quem diz que, há quem diz, né, são palavras algumas vezes difíceis de a gente engolir, difíceis de interpretar, né, e a gente precisa estar atento a isso aí. Há quem diz que o Espírito Santo no Antigo Testamento era como se fosse um pinga-gota. Vinha, fazia o que tinha que fazer, derramado assim num pinga-gota. Ele é Deus, ele tinha e tem toda a liberdade de atuação. Mas isso fazia parte da, vamos falar assim, do processo desse plano de salvação. Isso fazia parte. É bom a gente entender que o controle estava e está nas mãos de Deus. Sim, era só porções e às vezes por período de tempo e só para classes específicas. Exatamente. Sacerdotes, reis e profetas. Gente ungida, né. Verdade. Era só isso. Aí vem Joel e fala, eu derramarei, aí já não é mais, né, naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí ele fala de filhos profetizando, velhos tendo sonho, né, desde o menor até o maior, todos cheios do Espírito Santo. Verdade. Aí já é diferente. Aí já é uma atuação ampla, né, e uma atuação muito forte do Espírito Santo. Muito bom. Ponto 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vossa. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar os seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Olha que processo lindo esse processo de Deus, né? Você vê, tinha muita coisa para ensinar, né, e ele ensinaria pelo Espírito Santo. Ele tem feito isso, né? Verdade. Está fazendo isso até hoje. As palavras de Cristo estão vivas, né, porque o Espírito Santo está atuante no mundo. Verdade. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele que toca o coração do homem quando o homem ouve a palavra de Cristo. Verdade. Professor, nós vamos dar uma pequena pausa aqui, vamos para o intervalo. Então, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa sobre a obra do Espírito Santo. Não saia daí. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Olá, meus irmãos. Estamos de volta com o seu Adek TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando sobre a atuação do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo e sobre o que o Espírito Santo fez no plano da redenção. Falamos aqui dentro do primeiro capítulo a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, falamos do Espírito Santo como a promessa do Consolador, falamos também do Espírito Santo na atuação da promessa messiânica que usou todos os profetas no Antigo Testamento e agora nós vamos falar que o Espírito Santo consola e ensina. É também, professor Joás, uma outra ação, um trabalho do Espírito Santo que realmente faz isso muito forte com a gente. É, Consolo, Consolador é aquele que está sempre ao nosso lado, seja qual for a situação, seja qual for o momento que o homem que anda com Deus, que é cristão de fato esteja enfrentando, o Consolador está ali ao lado para trazer força, para trazer ânimo, para andar junto. É verdade. Você não vai passar isso aí sozinho. Tem um que é chamado para estar ao seu lado, o Consolador. E é tão bom a gente falar nisso, principalmente nesse momento aí de muitos lutos que nós estamos vendo aí e a gente vê sempre mensagens em grupos, mensagens nas mídias sociais que o Espírito Santo console e conforte toda a família. E ele faz isso mesmo e faz de uma maneira tão especial, tão espiritual, que ele é Deus, né? Faz de uma maneira tão magnífica que as pessoas se sentem confortadas e consoladas por ele. Só o Espiritual discerne isso aí, tá? Só o Espiritual. Então vamos lá. O Espírito Santo console e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. É muito legal essa ação do Espírito Santo em lembrar também e consolar com as palavras de Jesus, né? É João 14, 26, né? Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. É isso que ele tem feito, como a gente tem comentado aqui. Esse papel de ensinar, né? Jesus disse que o Pai fazia isso. O Evangelho diz que Jesus fazia isso. Estava sempre ensinando. Todos chamavam de mestre, né? Você vê doutores, mestres, dali chamavam de mestre. É um ensinador. E ele disse que o Espírito Santo viria para fazer a mesma coisa. Que o Pai sempre fez, que ele sempre fez. O Espírito Santo também. Por isso que é um outro da mesma natureza, né? Com as mesmas características. Ensinador também. Como o Pai é, como o Filho é. É, eu acho muito legal essa questão do ensino. Muito legal mesmo. É que o ensino, ele é constante. O ensino, ele é a médio e longo prazo. Ele não é da noite para o dia. É. E eu vejo, eu vejo Deus trabalhando os seus filhos de uma forma tão, tão esplêndida, quando fala assim, dessa questão de ensino, que Deus é trabalhando ao longo de um tempo. Eu acho isso fantástico. Na sociedade hoje, muito imediatista, né? Às vezes quer assimilar verdades muito profundas de forma rápida. E isso não é assim que funciona. Não. O Espírito Santo, ele vai andando, né? Por isso que é consolado. O Paracletos, né? Aquele que é chamado para estar do seu lado. Alguma dificuldade, ele vai. Te ajuda com aquela dificuldade. Você se machuca, ele vai e cura, sara a ferida. Você precisa de ânimo, ele vai e te fortalece, te anima. Está sempre ali do lado. É por isso. E como ele está sempre do lado, ele vai ensinando conforme vai caminhando. Verdade. O Evangelho, você não aprende as verdades cristãs, as verdades do Evangelho assim. Só vou ler isso aqui e pronto, aprendi. Não. É andando. É por isso que é consolador. Por isso que é Paracletos, né? É aquele que caminha ao seu lado para te ensinar. Verdade. E a gente vai viver a vida inteira e vai continuar aprendendo, tá? A verdade é essa. Professor, dentro desse ponto 2, nós vamos estudar três subtópicos. Consolador, ensinador e ajudador. Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do consolador. O Espírito Santo com o filho. O termo grego paracletos vem da preposição parar, ao lado de ou próximo, e do verbo kalel, chamar, convocar. De modo que essas palavras significam defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece cinco vezes no Novo Testamento. Quatro vezes se refere ao Espírito Santo. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de Paracletos é alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então nós já falamos aí da ação do Espírito Santo, tanto que ele está próximo de nós. Muito bom isso, né? É chamado para estar ao lado. Muito bom. Paracletos. É muito bom. Ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. De modo que essa tarefa é a parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você já citou esse versículo de João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Sabe o que eu acho um papel muito atuante do Espírito Santo? É hoje nas pregações, em estudos como esse, que alguém pega um texto da Palavra de Deus e esmiúça aquele texto, esmiúça, 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 e vai trazendo tanta revelação para o nosso coração, que isso é óbvio do próprio Deus, isso é óbvio do Espírito Santo. Claro, esse texto de 1 Coríntios 2, 13, o Espírito Santo é que ensina, que dá esse entendimento do que a Escritura está querendo dizer. É verdade. Porque foi ele o autor da Escritura. É verdade. Então, quem melhor do que o autor para dizer o que ele estava querendo dizer? Muito bom. Às vezes a gente lê comentários de obras clássicas, o sujeito, Machado de Assis, já morreu, já tem séculos. Aí vem alguém e diz que ele queria dizer isso, isso, isso. Aí vem outro e diz, não, o que ele queria dizer é isso, isso, isso. Não tem como você perguntar ao Machado de Assis o que ele queria dizer. Não acontece isso com a Bíblia. O Paráclitos está ao lado até para isso, até para nos ensinar o que ele estava querendo dizer quando ele inspirou o texto. Muito bom. E isso é fantástico. Cabe a gente pontuar aqui que no nosso meio, há muito tempo atrás, eu não sei se é muito ou sério, mas há algum tempo atrás, se acreditava que o empenho em estudar, se o Espírito Santo ensina, eu devo querer aprender. Só dá para ensinar quem quer aprender. Verdade. Senão você fala, 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 ensina, ensina, ensina e não tem resultado nenhum. Falava-se ou pensava-se no nosso meio há um tempo atrás que o estudo é desnecessário. Inclusive o estudo da Bíblia era desnecessário. Teologia, você vai ficar doido, vai fazer teologia, para quê? Vai desviar. E vai ficar frio, vai esfriar, o Espírito Santo vai embora. É incrível, mas se pensava isso há um tempo atrás. E se ensinava isso. E se ensinava, se falava de púlpito aos microfones. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. O Espírito Santo, o próprio Senhor lá em João 14, o que ele está dizendo é que ele vos fará lembrar as palavras que vos tenho dito. Se eu não ouço a palavra, se eu não leio a Bíblia, eu vou lembrar o quê? Tem nada para lembrar. Lembrar é algo que emerge do meu consciente. A lembrança vem do meu consciente. Perfeito. E se os especialistas dizem que não existe lembrança pura, todos os especialistas nessa área do pensamento dizem que isso não existe, lembrança pura, não acontece com a Bíblia. Verdade. Ele faz lembrar. Eu li isso aqui há 20 anos atrás. Aí ele faz você lembrar. E a lembrança é pura. Porque o Espírito Santo é o seu Criador, conhece como você funciona. É ele que está te lembrando. Eu vou falar na linguagem, vamos falar assim, na linguagem tecnológica. Isso fica no HD da nossa memória. Para o tempo certo, ele vai lá na gavetinha, puxa e traz isso à tona. Faz a gente lembrar. Então, é só pontuando isso aí. É muito bom. Para ser mais claro, mais específico, é assim, eu me converti e eu fui preenchido pelo Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo. Aí tem o dom do Espírito. Aí agora eu posso abrir a Bíblia. Eu converti ontem. Eu posso abrir a Bíblia que o Espírito Santo vai me dar as palavras, vai trazer tudo, a revelação toda, a verdade toda e eu posso sair pregando por aí. Não é assim que funciona. Não é não. Inclusive, professor, é um momento bom para a gente falar disso, tá? É um momento muito oportuno. Quem está em casa vai entender disso aí. É um momento muito oportuno para a gente trabalhar isso aí. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar sim, mas a obrigação nossa é de estar estudando constantemente. E quando a gente fala em estudar, nós estamos falando de debruçar na Bíblia. Debruçar mesmo. Quer um exemplo disso aí? Paulo era um judeu e ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quantos anos de estudo que Paulo teve? Números. Ah, Jesus. Jesus também teve um período de estudo, de aprendizado. Tanto é que naquele primeiro momento ali de tentação no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, ele usou a palavra. Se ele não tivesse lido a palavra, ele iria ter o que para combater? Vamos lá, ponto 3, ajudador. A versão revisada ao meio da traduz parácritos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda a vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ninguém vai lembrar de algo que nunca viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrando-se algo que vem da memória, que já está nela. Nós já falamos isso aqui, professor, em questão da memória vaga. O Espírito Santo vai fazer lembrar? Vai lembrar sim. Mas algo que nós já estudamos, algo que nós já vimos, algo que nós já ouvimos. Então há esse exercício do homem em querer estudar, em querer saber, em querer correr atrás disso aí. E tem muita gente que fica igual aqueles filhotes de passarinho no ninho só esperando vir. E não é essa atitude. Vai chegar uma hora que tem que se lançar ao penhadeiro, ao precipício e aprender a voar. Tem que ser assim. E é nessa hora que a mãe, a ave, mãe, vai estar perto para ajudar o filhote. Da mesma forma o Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos pegar no colo, vai nos abraçar. É nessa função que esse texto aqui fala de ajudador. Ele está próximo ali para nos ajudar. Mas tem que haver essa vontade humana em querer fazer alguma coisa também. Isso não vem de graça, não. E ele é ajudador sempre, né? Desde o começo da jornada até o fim da jornada. Então haverá sim esse momento da jornada cristã, onde eu só vou receber mesmo. O Espírito Santo vai trazer tudo. Esse não é o momento de sair por aí pregando. Não, eu estou ainda assimilando. É verdade. Estou me alimentando ainda. É o leitinho espiritual. E aí quando eu já tiver a sustância, não vai vir mais tão fácil assim. Não vai ser mais tão molezinho. Muitos novos convertidos acabam se frustrando em algum nível, porque é assim que tem que acontecer. A gente vê nas escrituras Deus agindo assim na vida de algumas pessoas. Tem um momento de você aprender, vir tudo na mão, vir tudo na boquinha, de mão beijada, tudo mastigado já. Mas vai ter um momento que você vai ter que correr atrás. Tem que se doar. E esse momento não é o momento de ficar parado esperando vir mastigado. Não, vamos correr atrás. É tão importante, professor, que você acabou de falar. Eu me lembrei de um texto que Paulo escreveu aos gatos, no capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Quem olha o ministério de Paulo assim, Paulo já estava preparado. E quando Paulo aceitou Jesus, ele mesmo citou nesse texto que eu falei de Gálatas 1, principalmente os 18 e 19, por ali afora. Ele falou assim, olha, quando eu me converti, eu não fui ter com os discípulos lá em Jerusalém. Eu discípulo para a Arábia. Quatro aninhos. Deserto. E ficou um tempo no anonimato. Então, eu acredito perfeitamente que foi nesse tempo de proximidade com o Espírito Santo, proximidade com Deus, que ele recebeu revelações que outras pessoas não receberam. E eu posso até citar uma delas, uma delas, né, na instituição da ceia. Olha o que Paulo falou. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ali foi a revelação. Onde que ele recebeu essa revelação? Então, aqui começam a vir algumas respostas para muitas perguntas, né, e principalmente alguns heréis que saem falando coisas que não conhecem por aí afora. Então, tem que haver esse tempo de preparação, sim. Tem que haver esse tempo de dedicação nossa, sim. Tem que haver um tempo de aprendizado, sim, para depois fazer alguma coisa. E o Espírito Santo vai conduzir isso. O ajudador vai conduzir todas as etapas. Todas. Desde a de só receber, até a outra de ir buscar, até a outra fase de só entregar. De poder doar, né? Agora eu vou só entregar. Agora já tem muito, eu vou só entregar. E assim, professor, é tão importante quando a gente fala dessa fase de só entregar, que tem também que ir lá, cavar o poço da palavra e depois se esvaziar, doar na igreja. O ajudador vai estar aí, em todas essas etapas. Todas as etapas. É muito bom, muito bom. Professor, o nosso tempo está afindando aqui. Vamos só falar do capítulo terceiro aqui. O Espírito Santo renova e reprova e convence o mundo. Ponto um. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é, observando em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Mas da incredulidade, isso é o pecado. Do pecado, por que não crê em mim? Está falando da incredulidade mesmo. Outra função do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e está desta de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E terceiro, convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás que já começou e será concluído na consumação do século. Ou seja, todos que são do diabo serão julgados juntamente com ele. Então nós vemos três ações do Espírito Santo em termos de convencimento. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como o Espírito Santo tem feito isso em nossos dias? Você vê, o mundo não pode perceber que peca ao não crer em Jesus sem a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso. A gente vê essa ação do Espírito Santo muito clara na vida de muitas pessoas. Que viviam a vida completamente afastada de Deus. Porque ouviram uma palavra, o Espírito Santo foi lá com aquela palavra lá dentro do coração da pessoa e mudou tudo. Porque convenceu a pessoa da incredulidade, do pecado dela. Convenceu o mundo do pecado. Da justiça, essa justiça aí que Cristo efetuou no Calvário, nos purificando os nossos pecados. E dos pecados de todo mundo está escrito em 1 João 2, 1 e 2. Qualquer pecador pode se achegar a Cristo e será feita justiça pelo seu pecado. A justiça que viria sobre esse pecador já veio sobre Cristo. O Espírito Santo é que convence a pessoa disso. Convence que agora ele não deve mais nada. A justiça já foi feita. Ele está íntegro diante de Deus. E do juízo, o juízo aí já é um pouco mais pesado. Esse foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno, esse juízo que a Bíblia descreve, não é para o homem. É para Satanás e seus anjos. Acontece que há homens que deliberam, decidem, escolhem, virar as costas para isso tudo que Cristo fez. Isso tudo que a gente tem falado aqui. Pecado, a justiça. E seguir o seu próprio entendimento, sua própria vontade, seus próprios desejos e paixões. E, com isso, seguir Satanás e seus anjos. Aí vai ter o mesmo juízo que Satanás teve. Verdade. Que Satanás tem, né? Porque já está decretado para ele. Tudo que ele vai passar já está... E pesado isso aí, tá? Pesado. Queridos, chegamos ao final da nossa lição. E aprendemos hoje sobre a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas e no plano de redenção. Queremos agradecer pela companhia e queremos dizer a você que estamos em pleno início de ano, ano de 2021. Desejamos a você toda a sorte de bênção e que o Senhor nos abençoe de uma forma muito especial. Desejamos um feliz 2021. Que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e que sejamos felizes nesse ano. Deus te abençoe, te guarde e até o nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri